Vou dar continuação do método alternativo de criação de tarefas, selecionar aqui novamente, informações, aqui ó, nessas guias aqui ó, para assessoras, aqui ó, naquela amostra, as opções início a início, término e início, término de término, início e término em, então aqui ó, se eu quiser mudar aqui ó, então isso faz, eu vim por aqui ó, Termo, término, tá vendo que eu tenho aqui o gráfico de Gantt, ó, vou voltar aqui novamente, para assessores, início, com início, vai mudar aqui o gráfico de Gantt já, tá vendo ó, tarefa 2, vai iniciar com a tarefa 2, E, tá vendo, posso ver aqui também manualmente, digitar aqui, então F2, colocar tp, termo e termo, ó lá, alterou, vamos controlar isso aqui, preciso que eu vou voltar lá. Tchau, tchau. Tchau.